Beleza galera Eu acho que vocês já devem ter me visto aqui No Youtube Bom galera Vocês aí estão se perguntando Por que esse nome No canal Cabeça Vlogs E ainda com você Rodrigo Vocês já sabem o meu nome eu acho Rodrigo Meu nome é Rodrigo Então Eu coloquei esse nome porque o meu cunhado Me chama de cabeça Como se minha cabeça fosse do tamanho Do mundo né Igual a essa daqui que está aparecendo aqui no canto Mas isso Eu escolhi esse nome Porque o meu cunhado Me chama de cabeça E Vlogs porque Eu não posso muito vídeo De outras coisas Eu só posso Praticamente Eu vou postar Vlogs É por isso que eu coloquei Pimenta Vlogs Então Galera O vídeo vai ser esse Porque Eu só estava explicando o nome do canal Então o vídeo vai ficar por aqui Falou e tchau Deixar só o like E se inscrever no canal Pra fortalecer A amizade E também se inscrever no canal No meu e no do Whindersson Vou deixar minhas redes sociais aí embaixo Agora sim Falou Tchau 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 Tchau